Tudo tranquilo? Professor Reinaldo Mirada aqui mais uma vez, mais uma aí da série Concurso Público. Vamos ler essa primeira aqui, de razão e proporção. Está dizendo assim, em relação às idades de duas pessoas, sabe-se que a razão entre elas é, vou até circular aqui, a razão é 3 quintos, e que a mais velha tem 16 anos e 3 meses. Dessa forma, pode-se afirmar que a soma das idades dessas duas pessoas é exatamente... Bom, então ele está dando aqui a razão, né? A razão entre essas duas idades é de 3 quintos. Só vou anotar aqui, ó. 3 quintos é o 3 sobre 5. Vamos pensar no seguinte, ele diz aqui que uma delas, que é a mais velha, né? A mais velha tem 16 anos e 3 meses. Vamos passar tudo para meses, então. Vai ficar um pouquinho mais tranquilo aí para a gente. Como é que eu passo isso daí para meses? Eu venho aqui no rascunho, ó, 16 anos. Cada ano tem 12 meses, logo eu vou multiplicar isso daqui por 12. E eu faço essa continha aqui, depois eu somo os 3 meses lá, tá? Então eu estou convertendo primeiro aqui, anos em meses. Ó, 2 vezes 6 vai dar 12, vai 1 lá em cima, 2 vezes 1, 2 com 1, 3. E agora aqui, ó, 1 vezes 6 vai dar 6, 1 vezes 1 vai dar 1. Então eu tenho um total aí de meses de 2, 9, 1, ou seja, 192 meses. Mas tem, ó, 192 meses são os de 16 anos. Só que são 16 anos mais 3 meses, né? Então somando isso daqui mais 3, eu vou ter um total aí de 195 meses. É a idade da mais velha. Pessoal, aqui desse lado da igualdade eu vou colocar agora a razão. Tá, eu tenho 3 quintos e aqui eu tenho a mais velha vai estar embaixo com 195 meses. Em cima está o mais novo. Por que eu sei que é o mais novo? Porque aqui é o 3, é menor do que o 5, né? Se o 3 é o numerador, é a parte de cima, então a parte de cima aqui vai ser X, tá? Então mais uma vez. Por que eu sei que o 195 eu coloco aqui embaixo e não lá em cima? Por quê? Porque o programa está me dizendo que é a mais velha, ó. A mais velha que possui essa idade aqui. Se é a mais velha, ela é proporcional ao 5, tá? E o mais novo vai ser proporcional ao 3. Tá legal? Então no final das contas aí a gente vai precisar saber quem é esse X aqui, que é a idade do mais novo, né? E depois somar as duas idades para ver qual é aquelas opções aí que vai contemplar o nosso gabarito. Tem um detalhezinho aqui. Para simplificar, eu tenho o 5 aqui e o 195 aqui. Eu sei que o 195 é divisível por 5, porque ele termina com 5, né? Então vamos simplificar isso. Dividindo aqui por 5 vai dar 1. Vai ficar 3 sobre 1. Quando eu dividir aqui por 5, vamos lá para o nosso rascunho mais uma vez, ó. 195. Vou dividir isso daí por 5. E dividindo por 5 aqui, ó. 19 por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para 19 faltam 4. Baixa aquele 5 lá. 45 dividido por 5 vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Zerou. Tá? Então, ó. Quando eu divido por 5, esse 5 daqui dá 1. E quando eu divido por 5, esse 195, eu vou ter 39. Tá? Então, ó. Para não ficar tão embolado aí. Eu tenho 3 sobre 1 agora. que vai ser igual a x sobre 39. Quando eu tenho uma fração só, a gente diz que a gente tem uma razão. Quando eu tenho uma fração igualada a outra fração, eu tenho uma proporção. E toda a proporção, eu preciso multiplicar cruzado isso daqui, ó. x vezes 1 vai dar x. E aqui eu vou ter o 3 vezes o 39. Então, mais uma vez, ó. Vai lá no rascunho. 3 vezes 39. E vamos multiplicar isso daqui. 3 vezes 9 vai dar 27. Vai 2. 3 vezes 39 com 2, 11. Então, isso daí vai dar que x, que é a idade do mais novo, é de 117. Óbvio que não é de 117 anos. É 117 meses. O problema pede o que para a gente? Pede a soma dessas duas idades. Então, vamos somar em meses e no final a gente passa para anos, tá? Então, aqui a soma vai ser o 117, que é o do mais novo, mais o 195, que é a pessoa mais velha lá. Quando você somar esses dois aqui, eu já fiz a soma ali, vai dar 312 meses, tá? 312 meses. Só que eu quero o resultado em anos, né? Tá vendo aqui, ó? 25 anos, 26 anos, anos e anos. Então, vamos lá. Vamos dividir. Como é que eu passo agora meses para anos? Agora, eu vou dividir por 12. Então, eu pego aqui o 312 e divido isso daqui por 12. Vamos ver quanto é que dá, olha só. Vou baixar esse 31. 31 dividido por 12 vai dar 2. 31 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24 para chegar a 31, 7. Baixe o 2 lá. 72 dividido por 12 vai dar 6. 6 vezes 12, 72 para 72, 0. Então, a soma das idades dessas duas pessoas aí dá 26 anos. Tá legal? Uma questãozinha aí de razão e proporção. Tudo bem? Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Próxima aqui, olha só. Uma festa há 198 pessoas. Sabe-se que para cada 8 homens há 10 mulheres. O número de mulheres e homens nessa festa é... Bom, então, a proporção já está aqui, olha. 8 para 10. Então, eu já posso chegar aqui. 8 sobre 10. Essa daí é a proporção. Se eu quisesse colocar 10 sobre 8, também continua sendo a proporção. Eu só tenho que ter cuidado para quando for colocar o outro lado aqui. Tá bom? Então, eu coloquei aqui a proporção 8 para 10. Então, homens está em cima, né? Porque homens são 8, mulheres são 10. Então, eu vou botar aqui, olha. H. Embaixo, eu coloco o N. Tá? Se você começa com 10 sobre 8, está tudo certo também, mas ficaria N sobre H. Então, basicamente, é isso. Só que na festa, essa informação aqui é muito boa para a gente. Diz que na festa há 198 pessoas. Então, eu sei que pessoas são apenas homens e mulheres. Eu posso dizer que H mais M tem que dar 198. Então, aqui, olha. Primeiro, eu vou multiplicar cruzado logo, tá? Então, multiplicando cruzado. 8 vezes M, eu vou ter 8M. E 10 vezes H, eu tenho 10H. Tá? Então, eu tenho esse esqueminha aqui. O que eu posso fazer aqui? Posso isolar uma letrinha. Se eu deixar o M aqui mesmo, ó. M é igual a 10H sobre 8. 10H sobre 8, dá para a gente simplificar aí, né? Dizer que M é igual a... Se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 5H sobre 4. E agora, assim, eu jogo aqui em cima, ó. Jogando aqui em cima. E eu vou substituir. No lugar de H, eu vou deixar ele mesmo, ó. H. No lugar de M, agora eu escrevo 5H sobre 4. Então, vai ficar 5H sobre 4. Tudo isso daí vai ser igual a 198. Tá? Por que que eu fiz isso? Porque eu quero uma equação com uma única incógnita. Então, eu tinha essa equação aqui com duas incógnitas. Eu tenho... Tinha, né? H e M. Agora, eu só tenho H e H. Resolva essa equação aqui de uma maneira bem simples. O que que eu posso fazer aqui, ó? Se eu tenho uma... Uma expressão, né? Uma equação aqui contém fração. Eu posso completar tudo com 1 aqui. Aquilo que não é fração. E tiro o MMC. É óbvio que o MMC aqui vai dar o próprio 4, tá? Então, o MMC entre 1 e 4 é o 4. Eu vou colocar aqui. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 4 dividido por 1 vai dar 4 aqui novamente. Vamos continuar isso daqui. 4 vezes H vai dar 4H mais 1 vezes 5H, é o próprio 5H. E o 4 vezes 198, isso daí vai dar pra gente 700... Eu fiz a continha aqui pra não gastar muito tempo. 792, tá? 792. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu vou somar 4H mais 5H vai dar um total de 9H. Tudo isso é igual a 792. Pra saber o número de homens, eu vou pegar agora 792. E vamos lá, dividir por 9. Aí sim, vem aqui no rascunho, ó. 792 dividido por 9. Eu vou pegar aqui o 79, dividir por 9, vai dar 8. 8 vezes 9, 72. Para chegar a 9, faltam 7. E agora eu baixo 2. Baixando esse 2 aqui, 72 dividido por 9, vai dar 8. 8 vezes 9, 72, zerou aqui. Tá? Então, a quantidade de homens nessa festa aí é 88. Logo, a quantidade de mulheres vai ser quanto? Olha, se o total aí são 198 pessoas, 88 são homens, então 110... Só subtrair, né? 110 são mulheres. O problema pergunta pra gente o quê? Na ordem, ó. Mulheres e homens. Então é 110 e 88. 110 e 88, letra D é o nosso gabarito. Legal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos lá na próxima. Vamos lá, continuando. Essa terceira aqui, ó. Essa daqui a gente tem que ter mais calma aí na leitura, que era um pouquinho cansativa. E é simples também, mas tem que ter mais atenção. Vamos ler juntos, ó. Gabriela viajou para uma cidade vizinha para visitar os seus pais. Para isso, gastou um terço de gasolina que havia no tanque do carro. Após visitar seus pais, ela resolveu fazer uma visita surpresa para sua melhor amiga, que morava em uma cidade um pouco mais distante. Tendo gasto um quarto da gasolina que havia sobrado... Isso daqui é importante, ó. Ela gastou um quarto do que havia sobrado no seu tanque, após visitar seus pais. Na cidade da amiga, Gabriela percebeu que havia sobrado 15 litros de gasolina. Com quantos litros de gasolina o carro estava inicialmente? Então eu vou supor aqui que inicialmente ele tinha X litros. Então quando ela foi lá para a casa dos pais, eu vou separar aqui em duas colunas, ó. Ela gastou, em termos de gasolina, né? Claro, se ela gastou um pouco, sobra outra coisa, ó. Eu vou botar aqui que sobrou. O programa diz aí para a gente lá no início que ela gastou aí, no primeiro trajeto, um terço da gasolina. Então é um terço de X. Um terço de X é X sobre 3. Que ficaria um terço vezes 3. Então um vezes X dá o próprio X, logo ela gastou o X sobre 3. Se gastou o X sobre 3, quanto é que sobrou? Ela gastou um terço e sobrou dois terços. Então dois X sobre 3, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Após visitar seus pais, ela resolveu fazer uma visita surpresa para sua amiga, que morava em uma cidade um pouco mais distante, tendo gasto um quarto da gasolina que havia sobrado, ó. Então agora ela gastou. Então de novo aqui na coluna do gastou. Gastou um quarto. Um quarto. De quem? Da gasolina que sobrou. Então é um quarto de dois terços de X. Eu venho para cá, ó. 2X sobre 3. Isso daqui foi o que ela gastou. Então vamos ver quanto que ela gastou. 1 vezes 2X vai dar 2X. 4 vezes 3 vai dar 12. Então ela gastou aí o total de 2X sobre 12. Tudo bem? Vamos continuar a leitura então. Ela gastou isso. E na cidade da amiga, ela percebeu que sobrou 15 litros. Então, olha só. Vamos por partes. Primeiro ela tinha X litros. Gastou X sobre 3. Sobrou 2X sobre 3. Depois ela gastou 2X sobre 12. Gastou 2X sobre 12 disso aqui, ó. Tinha 2X sobre 3. Ela gastou isso aqui. Então quanto que sobra? Deixa eu botar aqui do lado, ó. Para não ficar muito embaixo aí. Tem que acompanhar, ó. Se ela tinha nesse momento 2X sobre 3. E ela gastou 2X sobre 12. Eu subtraio, ó. 2X sobre 12. E tudo isso daí, o que sobrou do tanque do carro. Ela percebeu que é o equivalente a 15 litros. Então eu tenho que fazer essa continha. E vou descobrir quem é o X. E quem é o X? O que a gente está precisando encontrar. É justamente o tanto que o carro saiu de gasolina lá no início do trajeto dela. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui 2 terços, aqui 2 dozeavos. O que eu posso fazer aqui? Tirar o MMC, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Como aqui, ó. O denominador é 12. Aqui o denominador é 3. Eu vou multiplicar essa fração. Tanto em cima quanto embaixo por 4. Porque aí o 3 se torna 12. Aí eu vou ter os denominadores comuns, tá? Então multiplicando em cima e embaixo por 4. Eu tenho lá em cima 8X e embaixo eu vou ter 12. Menos. Essa daqui eu não preciso mexer. Muito menos aqui o outro lado da igualdade que vai ser 15, né? Continua sendo 15. E agora sim eu faço a conta. 8 menos 2 vai dar 6. Então 6X sobre 12. Tudo isso daí é igual a 15. Se eu simplificar o 6 pelo 12, vai dar X sobre 2. Então X sobre 2 é igual a 15. Tá bom? Então essa parte de cima aqui eu dividi, né? Por 6 em cima e embaixo. 6 dividido por 6 dá 1. Não preciso colocar aqui. 12 dividido por 6 dá 2 aqui embaixo. Então agora ficou fácil. Para descobrir o valor do X, esse 2 que estava aqui embaixo dividindo vai subir multiplicando. Então X é igual a 15 vezes 2. E daí a gente tem essa resposta. X é igual a 30. Tá legal? Então saiu com 30 litros. 30 litros, letra B. Foi? Então mais uma dessas daí. Até a próxima.